Nesse vídeo eu quero te mostrar como que algumas pessoas estão fazendo dinheiro de verdade divulgando meus produtos, tá? Como afiliado. Eu falei com você sobre isso nos últimos dias e quero mostrar realmente, né? Porque falar, né? Falar qualquer um fala, mas será mesmo? Será que isso realmente acontece? Eu quero te mostrar aqui alguns exemplos, tá? O primeiro é de um amigo meu, possível, né? Que você conheça, que é o Misele Michel. Ele é o meu top afiliado, né? Além de ele ter os produtos dele, ele ajuda na venda dos meus produtos também. E eu quero colocar aqui, vou pedir para o pessoal colocar aqui um vídeo, onde ele fala os ganhos que ele teve. E daqui a pouco eu vou voltar aqui para explicar para você como que acontece esses ganhos. Como que ele faz para fazer esse tipo de venda. Então, vamos colocar aqui o depoimento do Misele. Oi Fabrício, beleza? Como é que você está? Olha só, agora são 20 para meia-noite, tá? Hoje é dia 14 de abril de 2020, terça-feira, tá bom? Resolvi gravar agora esse vídeo aqui, mostrando a tela do meu computador, a quem importar, né? E a você que me pediu, para mostrar quanto foi os meus ganhos no dia de hoje, terça-feira, dia 14 de abril. Tá bom? Só deixa eu aplicar o filtro aqui para você ver, ó. Eu não vou colocar aqui nome de produto, eu vou colocar aqui, ó, venda, tipo de venda como afiliado. É, olha só, dia 14 de abril, né? 2020, tá aqui, ó, terça-feira, tá bom? Beleza, como afiliado, aqui, ó. Olha só, eu coloquei aqui só as aprovada e completa, né? Então, já volto aqui novamente nisso daqui, ó. Vamos ver aqui. Então, olha só, no dia de hoje, somente nas vendas do Fabrício, nos produtos do Fabrício, deu R$1.320,00, com R$0,75, tá? Somente hoje, olha só, deu um total de 27 vendas, tá? Aprovadas, fora os boletos. Deu R$1.320,00, com R$0,75, e mais R$22,00, com R$0,07, de dólar, tá bom? Isso aqui são todas as vendas. Vou carregar mais aqui, ó. Olha só a porrada de vendas que tem aqui, ó. Vou carregar mais aqui também, tá bom? E é isso daí. Agora, deixa eu aplicar aqui também os boletos gerados, ó. Vou colocar aqui, ó, aplicar filtros. Olha só a mágica aqui, ó. Olha que interessante. Deu quase R$1.000,00 a mais, ó, tá vendo? Ó, aqui já foi para R$2.166,00, com R$0,03,00 e R$0,22,00 e R$0,07, de dólar. E tudo isso sem precisar divulgar nada, sem precisar vender nada. Eu apenas, em alguns momentos, e isso faz o que? O último vídeo que eu postei do Fabrício no meu canal, e o Fabrício é prova disso, foi em torno de um mês atrás, mais ou menos. Um mês atrás. E era outra coisa. Não tem nada a ver com as vendas que foram feitas hoje. Então, esse é o poder de se tornar afiliado, porque o afiliado tem essa grande oportunidade de vender, mesmo não vendendo, tá bom? Então, esses aqui são os meus resultados somente com o produto do Fabrício. Vale lembrar que é apenas como afiliado. Deixa eu voltar aqui novamente, para você ver. Olha só. Tipo de venda como afiliado, tá? Senão, eu poderia colocar todos os tipos, mas isso aqui é apenas como afiliado. Perfeito? Eu também sou um produtor. Se eu colocasse aqui, os meus ganhos seriam maiores do que isso aqui, obviamente. Mas eu estou colocando apenas os produtos do Fabrício, no dia de hoje, dia 14 de abril de 2020. Terça-feira, tá bom? Grande abraço, Fabrício. Eu espero ter contribuído contigo. Eu espero que faça muito sentido para o seu público, o que foi mostrado aqui. Vale colocar aqui, eu não costumo mostrar esse tipo de ganhos, tá bom? Mas eu sei que é para uma boa causa. Grande abraço e a gente se fala em breve. Tchau, tchau. Bom, legal, né? Então, possivelmente você conhece o Misael, ele tem um canal bem grande aqui no YouTube. E aí, você viu aí na prática como que realmente é possível. Só que aí, talvez você pense assim, ah, mas poxa, mas é porque o Misael, ele tem muitos seguidores, ele isso. Mas, e uma pessoa que não tem isso, será que é possível? Vamos colocar mais um aqui, mais um vídeo para você ver uma pessoa, assim, comum, que não tem audiência, assim, na internet e tal. Como que ela consegue também? Então, vamos colocar também esse depoimento aqui do Arthur. Olha só. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Arthur Barbosa, sou proprietário de uma barbearia aqui na minha cidade. E nos meus tempos livres, eu decidi trabalhar com marketing filiado pela Hotmart, com alguns produtores, Fabrício Vernâncio. É um deles, é um cara muito especial, um cara bacana, que eu aprendi a trabalhar, trabalhar com ele. E demonstrou as estratégias, né, que ele usa e tal. Para mim está sendo muito bacana. No meu tempo livre aqui, corto o cabelo aqui e tal. Trabalho com agendamento, faz entre um cliente ou outro. Tendo uma janela aí, eu já tenho o computador aqui no jeito. E através do meu celular e do meu computador, eu uso a internet para fazer essa renda extra. E tem um mês que eu estou trabalhando com marketing digital e consegui aí uma renda bem legal e tal. Mas eu acredito que pode ser muito mais, né. Uma renda aí que com certeza vai aumentar. Gradativamente, eu já aprendendo mais, é só o começo, né. Eu tenho um grande aprendizado que eu vou ter daqui para frente com o Fabrício. E tem mais coisa para frente aí que vai acontecer. Eu tenho certeza que esses 709 aqui vão se multiplicar muito mais ainda. E estou muito satisfeito. E é isso aí. Vamos para frente. Beleza. Por que eu coloquei nesses depoimentos aqui? Para você ver realmente que é possível, né. Que não é balela aqui o que a gente está conversando. Que eu vou explicar aqui para você. Mas aí, beleza, Fabrício. Como que eles fazem essas vendas? A gente fez um vídeo aqui ontem. Eu e a Paula, né. Que coordena essa parte aqui na empresa, né. Que auxilia os mensageiros. Que cria as estratégias de vendas para os mensageiros venderem cada vez mais. Onde a gente aprofunda nisso, tá. E aqui eu quero te dar o conceito principal. O mais legal de tudo é que eles fazem as vendas e ganham as comissões sem precisar vender nada. Isso é o mais louco, né. Como assim? Eles ganham comissão por venda, mas não precisam vender nada. Exatamente isso. A única coisa que os mensageiros fazem é divulgar os meus conteúdos gratuitos. São aqui os meus vídeos no YouTube. São os meus materiais. São e-books. São, às vezes, eu faço algum workshop, né. Algum evento. Por exemplo, a gente fez, né. Há um tempo atrás, a Maratona da Reprogramação Subliminar. Então, eles divulgam esses materiais gratuitos. E das pessoas que eles divulgam, algumas dessas pessoas compram alguma coisa. Então, ele não fica ali, sabe. Você conhece, né. É possível que você conheça aquele vendedor chato, né. Que fica querendo te empurrar as coisas e tal. Fica ali insistindo e tal. É um... É um... Vou nem falar, né. Mas é muito chato isso, né. É muito chato. E o formato que a gente trabalha aqui é um formato do que a gente chama de venda invisível. Tá. É uma venda invisível. Você não precisa ficar convencendo ninguém, incentivando ninguém. Mas sim falar, ô fulano, olha só esse vídeo aqui que legal. Olha só esse e-book aqui que legal. Olha, o Fabrício vai fazer uma aula de tal sobre isso. Olha só que legal. E aí, é claro, existe uma tecnologia envolvida ali, né. Não é simplesmente, ah, vou pegar um link aqui e divulgar o link daqui de um vídeo no YouTube. Não, não é isso. Existe uma tecnologia simples ali envolvida para que realmente isso aconteça, tá. Eu quero te convidar a conhecer, pelo menos, o Mensageiro Próximo. É um projeto muito bacana. Muito bacana mesmo. Onde a gente pega literalmente na mão, né. Muita gente tendo, ah, mas eu nunca vim de nada pela internet, Fabrício. Ah, mas eu não tenho domínio com computador. Ah, mas eu tenho X idade, 60, 70. Gente, a gente tem pessoas lá dentro do Mensageiro. De 19 anos e de 70 anos. A gente tem gente que sabe muito de venda pela internet e a gente que entrou sem saber nada de venda pela internet. Entra aqui, clica nesse link que está aqui abaixo para você conhecer. A gente está numa condição especial de Black Friday até amanhã, domingo, com 30% de desconto em todos os planos para você entrar. Clica no link aqui, conheça, se fizer sentido para você. Participe. Vai ser um prazer estar trabalhando junto com você. Beleza? É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo.